Bom dia, como está a ver, estou aqui no Coliseio de Calais, ao início das 20ª festas do Divino Espírito Santo, onde as senhoras estão a preparar o arroz doce, desde o início aqui, então vamos entrar aqui para falar com essas senhoras, aqui está aqui, agora eu tenho o vídeo aqui, agora eu tenho o vídeo aqui, aqui está direto na minha canal e eu já estamos a ver que as senhoras podem parar aqui o arroz doce, Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente, a gente pode fazer isso. Vamos lá. Vou fazer isso. Ele está só. Ele está só. Ele está só, ele está só. Ele está só. A CIDADE NO BRASIL 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 Lluís A CIDADE NO BRASIL E UTA FIRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAIRA A PUSEE Só que não fique atrasse, só que não fique atrasse, só que é promessas. E as pessoas que estão no Brasil não participam, não é? Ah, é. Não é estudante. Exatamente. Viva Alguinha! Viva! Viva Alguinha! E é sempre que estou nesta expressão. E se não tem família que ela vai na América? Se quiser mandar um mensagem para eles, vou mandar. Já está direto para lá? Está direto para lá. Vra Celina, quero te mandar um beijo e um abraço com muita saudade. E espero que venhas com o meu filho. Agora para se tamparmos as festas. Vem por favor, que tem saudades estivas. Vá para o Canadá. Vá para o Canadá. Também quero mandar lá as minhas lores, com o meu florecimento. Com o meu joão para toda a gente. Porque tem lá muita gente. Ok, obrigado. E a senhora quer mandar uma mensagem para os seus familiares. Tu tem a tua peça? Tens. Você quer a peça? Eu quero mandar um beijinho. Muitos saudades para os meus filhos. Quem está na Beresca e os que estão em Lisboa. E a minha filha que faz ovos depois da manhã. Um beijinho grande para eles todos. E para os meus irmãos que estão no Canadá. Um beijinho para todos. E para todos os meus familiares. E para os meu irmãos. E para os meus irmãos. E para a pessoa a subir das terras. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não.